Tudo, e a carne está vendendo tudo, mais café, botas pelo rio, e eu vou ali pra cima, vai pro ali. Quando eu vou lá ver, pô, não é que é? Eu vou lá rola, voltar lá fui, que nem chão queira nem caralho. Cão suave tá, mas tá tudo rolado, tá? É pra tirar aí, agora, é pra tirar. Eu quando fôs pra noite, mano.